O Movimento Brasil Livre reuniu em Goiânia participantes que devem seguir até Brasília no dia 27 de maio. Na pauta, 10 reivindicações, incluindo o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os gritos de ordem já são conhecidos desde as manifestações de 2013. A luta pelo impeachment da presidente Dilma vai ganhar mais um capítulo no próximo dia 27 em Brasília. Grupos de todo o Brasil, incluindo Goiânia, vão participar de uma manifestação na capital federal. E para convocar os insatisfeitos aqui da cidade de Goiânia, o Movimento Brasil Livre organizou essa convocação aqui no Parque Vaca Brava. Tiago explica que a convocação faz parte de um movimento para reunir manifestantes de todo o Brasil. A mobilização, caravanas do Brasil inteiro, gente do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo. Alguns participantes dizem que já existe base jurídica para pedir o impeachment. E que apesar da última manifestação ter reunido um número menor de pessoas, a insatisfação é crescente. Quando uma população já não se sente representada pelo seu governante, ela tem o dever, não só o direito, de, enfim, depô-lo, de pedir pelo seu impedimento. Como diz a nossa própria Constituição, o poder emana do povo.